Fala aí, o canal do 2 Veno, hoje maratona de jogos com a Luvinha Guerreiro. Luvinha braba, tá? Mesmo de 250 reais, pode garantir uma Luvinha de 4 milímetros de látex. O CG, látex muito brabo, eu acho melhor até que do que o SSG. Ele não esfarela tão fácil, né, como o SSG de outras marcas aí. Então o CG é um pouquinho acima do SSG, beleza? Então látex mais resistente. Luva que você pode botar pressões de dedo, luva que tem um corte líbero. Top demais, você pode comprar no canal MT2 Veno lá no site da Galassó, é isso mesmo. www.galassóquia.com.br Você pode comprar uma Luvinha muito braba. E maratona de jogos por quê, Marcelino? Ó, nós já fizemos TNT, já fizemos treinamento, já fizemos jogo em campo gramado com ela seca. E hoje nós vamos fazer o teste dela no campo gramado, só que molhado, é isso mesmo. Já molhei um pouquinho. O campo tá bem molhado justamente porque tá de manhã cedo, 8 horas da manhã. Então, de tarde a gente tem outro jogo, né? Um jogo num campo diferente. Vocês não viram jogar lá ainda no YouTube. Beleza? Lá no Gramer, top demais. E amanhã tem campeonato, né? Amanhã tem campeonato da Bahamas. Nossa, perdemos o primeiro jogo. Foi 0 a 0, na verdade. Mas nos pênaltis a gente saiu aí com a derrota. E agora, se perder, a gente dá adeus à Copa Bahamas, né? Copa Juiz de fora, como vocês quiserem aí. Espero que dê tudo certo, time faça gol. Não dependa de mim lá atrás pra defender e nem dos pênaltis novamente. É isso aí. Ela puxou. Totalmente molhada. Nesses casos é bom molhar bem mesmo a luva. Não deixar ela totalmente só úmida. Molhar bem. Porque aí ela vai limpando, né? A bola vai limpando a sujeira. É uma luva que dá pra jogar molhada. Não dá pra confiar bastante. Quando a luva começa a fazer isso aqui, esquece que não vai ter segurança nenhuma pra você nem confiança. Mas quando ela estiver assim, tá legal. Tá legal, beleza? Galera, hoje é o suporte do Benfica, esse é o time sub-20, estou jogando para o time deles aí, que a gente chama de adultos, lá é os parques, beleza? Agora para o jogo, oito horas da manhã, o campo do Benfica, sabadão, é nóis. Vamos lá, Benfica! Vamos, já bateu, tem gente parado! As forças, sobra um, sobra um! Saí demais do gol, achei devagar ele ia atirar, foi para mim, bem opção, ele não tocou, errou, falou que foi um sol, acabou que eu fiquei fora do gol, o cara já deu por cima, vamos pegar dentro de um a zero. Vai lá, Benfica! Vai lá, Benfica! Vai lá, Benfica, pega a bola lá! A gente está no jogo, quer jogar não, quer jogar não? Quer jogar não? Quer jogar não? Vamos jogar não! Fala galera, estão perdendo o jogo, um a zero, o time está muito mal, deu um chute dentro do gol, está difícil, só a bola por cima, vamos um gol bobo, um chute e um gol, é sempre assim, está difícil, complicado. Então, olha só, olha só, olha só, rapidão, ali o cara deu sola, vocês viram que foi sola, e aqui foi mão, pegou na mão, eu sei, mas ela quicou, bateu no corpo, bateu na mão, tira a mão, cara, tem que saber de regra também, não é só reclamar não, tem que entender de regra. Bateu na mão, não quer dizer que é mão, mas a bola eu passei assim para a mão, não, 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 ela bateu sem querer na mão, bateu no chão, bateu no corpo, bateu na mão. Acho assim, para reclamar, tem que entender de regra, né gente, lógico que a bola, às vezes, bate na mão, no Corinthians mesmo, todo mundo viu que bateu na mão, o juiz interpretou que não foi mão, lógico que não foi uma mão natural, ali, foi uma mão natural, cara, a mão estava em posição natural, para baixo, não é falta, não é mão, o pessoal não entende de regra, então tem que saber um pouco de regra também, antes de reclamar, não é porque pegou na mão, que é mão, entendeu? Vamos, acerta aí, ó, vai na bola, Bruno, vai na bola, cara, que que é isso, cara? Puta que pariu, caralho! Que que é isso, cara? Porra, que que eu estou ganhando, caralho! Estou com dois! Estou com dois! Coloca uns dois, humm! Eu, 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 eu! Boa, boa! Sai, sai, sai da linha! Sai, caralho! Fala galera, acabou o jogo agora Empatamos de um a um Tomamos um gol Primeiro chute praticamente Depois tivemos Algumas defesas legais Deu uma assistência Mas acabou que não foi o gol Mas foi bom Primeiro jogo aí Agora vamos treinar Hoje é do vinho legal só Que é de Guerreiro Pony Pode comprar o cupom do canal Se dois vendo, beleza? Link em descrição aí pra vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Tchau 4mm bem legal Achei mais interessante Galera Que isso galera Depois que eu lavei Eu achei que ficou mais fácil De seguir Galera Que luva Sensacional Banho um monte de luva De SSG 3mm 4mm E é Brava Olha o tempo De seguir nessa bola Aqui Achei essa luva Sensacional né mano Essa luva Passou no teste Do TNT Teste no tanque Muito, muito bem Cara Parabéns aí a Gawassock Com esse látex aí O CG Um dos mais bravos Que tem nessa linha SSG É um dos mais top mesmo Não é à toa Que a Gawassock É uma líder de venda No mercado né mano É uma da mais Brava Mano Você tem nome Isso sim é qualidade E olha isso mano Olha Só não faz isso papai Que isso mano Olha só Faz o coraçãozinho Milhão Eita Noizinho Ó Caramba Pode comprar aí Que você vai gostar Luvinha brava demais Mano A cara pegou todas as bolas Mano Não escorregou Caramba Vamos ver essa aqui Outra mais fácil Segurar essa aqui Do que a da Gawassock O Gawassock Tá até cheio Um pouquinho Essa aqui Ota que pariu Ela Nem solta Vocês estão achando Que tá seca Tá não Tá molhadona Olha isso Pingando Ah moleque Mano Mano Compre a sua No site Gawassock Você vai gostar Demais Não vai se arrepender Luva Brava Vamos testar a durabilidade Agora no treino E teste a sua luva Em casa Porque no campo A gente testa o goleiro E pode ser a luva Mais cara do mundo Filho Se o goleiro não quiser Defender Não vai defender Se ele não quiser Segurar Não vai segurar Não é a luva Que vai fazer o goleiro E sim o goleiro Que vai fazer a luva Então mano Já falei pra vocês Testa a luva em casa No treino No jogo Você não testa a luva Você testa o goleiro Se o goleiro Não tiver técnica Não adianta Nem luva de mil reais Uma luva de 250 Já basta Tamo junto E nós estamos vendo Segue o canal aí Deixa o like E tamo junto Fui Tchau Valeu